Olá, eu sou o professor Ney Costa Santos Você está ouvindo Ideias em Movimento Uma conversa sobre o que rola nas redes e na nuvem Uma produção Comunicar PUC-Rio O arquiteto e urbanista Jaime Lerner Costumava dizer que o automóvel particular Seria o cigarro do futuro Ao idealizar e promover intervenções urbanas Em grandes cidades brasileiras Lerner sabia que as ruas estavam entupidas de carros E que a mobilidade que a publicidade das marcas Havia exaltado durante boa parte do século XX Havia se transformado em uma armadilha Quando Henry Ford, há pouco mais de 100 anos Colocou seu modelo T nas ruas Carro barato e fácil de dirigir e manter Ele sabia que estava abrindo um mercado de massa Para os veículos particulares A publicidade colou ao carro da Ford A ideia de que era possível a todos Percorrer as ruas e estradas livres e vazias da América Fazendo disso, como já o fizeram a Coca-Cola Um símbolo do American Way of Life O cinema se encarregou do resto A ideia de linha de montagem Pensada por Henry Ford Também era praticada nos grandes estúdios de Hollywood Que lideravam a indústria cinematográfica Nos anos seguintes Ao final da Primeira Guerra Mundial O cinema americano já dominava o mercado Determinando hábitos, estilos de vida E padrões de consumo Nos anos seguintes, o automóvel particular Passou a ser um elemento sempre presente Nos filmes com temáticas urbanas Mais que um meio de transporte Era uma identidade, um estilo de vida Um símbolo de sucesso e prosperidade Quando a indústria automobilística Se instalou no Brasil na década de 50 Os carros que rodavam nas ruas Eram principalmente americanos E em menor número, franceses e ingleses Os carros fabricados no Brasil E que passaram a circular a partir de 1959 Eram mais baratos E logo atraíram as classes médias Assim como trouxe a indústria O governo JK construiu estradas Mas não promoveu as mudanças Nas cidades que cresciam A diminuição de oferta e qualidade Do transporte público Fez com que o sonho de ter um carro Passasse a ser visto como uma libertação Quando vemos os comerciais Daqueles anos de 60, 70 e 80 Percebemos a maneira como a propaganda Trabalhava o imaginário do brasileiro Expressando anseios por bens Que além de úteis Davam identidade Nesses filmes Os carros e as marcas Se incorporam à vida das pessoas Eram quase como um membro da família A que servia e levava A lugares antes distantes Ou inacessíveis O Fusca e a Kombi Ambos da Volkswagen Se tornaram personagens nacionais E desejos de consumo Para milhões de brasileiros Outras marcas também tinham as suas respostas A General Motors Dançou uma campanha Com uma série de filmes com um bordão Meu coração bate mais forte em um Chevrolet Mostrando todos os modelos da marca Que iam de carros de passeio Aos veículos de trabalho Como as picapes A publicidade construiu ao longo das décadas Um vínculo forte entre os brasileiros e os carros Os anos se passaram E nas cidades entupidas de carros Os congestionamentos se tornaram Uma rotina diária de estresse E desperdício de combustível Caro e poluidor da atmosfera Levando para o ralo A fantasia da mobilidade fácil Prometida pela propaganda Os carros populares e médios Hoje em dia Praticamente sumiram das telas Hoje a maioria dos filmes É de veículos de nicho Que antes eram vistos Exclusivamente como de trabalho E passaram a ser também De lazer e aventura Curtição e liberdade O sonho da mobilidade Agora está muito longe das cidades Nesses picapes SUV 4x4 Há trabalho, mas há também aventura Mas custam caro E estão longe do alcance Da maioria da população Quando Lerner dizia Que o automóvel seria o cigarro do futuro Isso significava Não uma proposta de extinção Do carro particular Mas sim um alerta De que as sociedades e os governantes Deveriam repensar o uso do carro E priorizar a oferta E qualidade de transporte público de massa A indústria do tabaco Foi durante décadas O maior anunciante do mercado E hoje está banida das mídias A automobilística Que também era poderosa nas mídias Refluiu Os famosos bordões dos comerciais de cigarros Hollywood, o sucesso E continental, preferência nacional Que frequentavam O mesmo imaginário do Fusca e da Kombi Como membros da família Foram substituídos por Chegou uma nova era da liberdade E bom Para aguentar o tranco do trabalho No campo dos carros SUV 4x4 Confirmou-se a profecia de Jaime Lerner? Você ouviu Ideias em Movimento Uma produção Comunicar Pucerio Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.